Música Ontem gostou a casar, apesar de tudo é Amor é quem nos viu e quem nos vê Ninguém pensou que isso é durar é Vamos festejar nosso dia Amor, minha mãe sou Que eu vou te amar até morrer Eu nunca vou te largar Mesmo no céu nunca vou te esquecer Dança sou Celebra nosso casamento Vou pisar no teu vestido Vou te puxar na minha gravata Meu senhor tira foto Ela vai querer mostrar nas amigas Não tem porquê se enervar Amor, tu estás muito linda Amor, amor, nós estamos a casar Deus vai abençoar Nada de mal vai acontecer Me amore, amor, amor, nós estamos a casar Deus vai abençoar Nada de mal vai acontecer Amor, amor, nós estamos a casar Deus vai abençoar Nada de mal vai acontecer Nada de mal vai acontecer Amor, 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 nós estamos a casar Deus vai abençoar Nada de mal vai acontecer Se contigo eu estou a casar Se contigo eu estou a casar É graças a Deus Muitas vezes tentaram travar Mas o meu amor é maior Agora mais ninguém pode travar Amor, me dá um beijo Pra só desfazer o meu desejo Cuida bem de mim, eu te penso Eu também vou fazer o mesmo Boa noite, padrinho Obrigado por tu A festa tá bonita Mas nada é mais lindo do que tu Eu te amo Eu te amo Mulher Agora me dá um sorriso Porque estás muito linda Amor, 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 nós estamos a casar Amor, 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 informações Amor, 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 nós estamos a casar Eu os mandaram travar Agora teно pão travar Mulher Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Tudo vai acontecer Amor, 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 amor Amor, 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 amor Vamos te abençoar, eu sou a ele, não vai acontecer Casamento, vamos celebrar, vamos festejar Amor vem dançar, já sou teu marido Quero te abrazar, deixa te beijar Casamento, isso é que Tô feliz, eu morrer, morrer, não estamos a casar E na fonte, eu morrer, morrer, não estamos a casar Deus vai abençoar, nada de mal vai acontecer Deus é Pai Grande, morrer, morrer Deus vai abençoar, eu sou a ele, nada de mal vai acontecer Morrer, 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 é que Eu não vou abrir, Deus vai abençoar, eu sou a ele, nada de mal vai acontecer Car morrer, morrer, não estamos a casar Deus vai abençoar, eu sou a ele, nada de mal vai acontecer Morre morre no estarmos a casa Stary E nos vai avoir sua dirty sovereign Nada vai acontecer Morre morre E nos美國 zarei Arada da 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 Sorra es sei Nada tem a des âgbero, não archive Morre morre no estará Uh oh 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto